Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça Pra Cima aqui pela Rede Boas Novas de Televisão. Você assiste o Cabeça e me assiste também, claro, pela televisão no canal 5.1 Digital Rio de Janeiro. Melhor notícia do ano pra gente é que a gente agora é digital no Rio de Janeiro. A gente chega até a tua casa através do sinal digital no canal 5.1. Nossa antena está fincada lá no Sumaré, alcançando Niterói, São Gonçalo, Grande Rio, Rio de Janeiro, em canal aberto. Isso é muito legal. A partir de fevereiro a gente também está em São Paulo. E aí a Boas Novas estará nas duas principais e maiores cidades do Brasil, falando por uma quantidade enorme de gente. Isso é muito bom. Muito obrigado a você que nos assiste. Muito obrigado a você que colabora com a gente. Muito obrigado a você que ora por nós. Isso é muito importante ter você do lado da gente, ajudando, cuidando, orando, fazendo com que nós estejamos aqui transformando vidas. Isso é muito bacana. Você assiste também a Boas Novas pelo www.boasnovas.tv, 24 horas por dia, on time, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Pelo smartphone, pelo tablet, onde você for, você leva Boas Novas com você. Então é muito bom ter a sua companhia. Muito obrigado. Continue ligando, escrevendo, sugerindo, fazendo crítica, elogio. A gente adora ler suas mensagens, os e-mails que você manda para a gente. Muito obrigado mesmo. Cabeça para cima de hoje vai falar sobre uma questão que diz respeito a todos nós. Porque todos nós, ou a maioria de nós, se casa, tem filhos, cria os filhos. E depois, num determinado momento da vida da gente, esses filhos saem de casa para viver suas próprias vidas. E aí acontece um negócio chamado Síndrome do Ninho Vazio. Nós já falamos sobre esse assunto aqui no Cabeça para Cima, mas é sempre bom falar de novo sobre alguma coisa que não deixa de acontecer, que não deixa de existir e sobre a qual muita gente não tem controle, muita gente não sabe lidar com isso, muita gente sofre por causa disso. Então, fica ligado porque o papo é sobre a Síndrome do Ninho Vazio. A gente vai ao nosso informativo e eu volto para bater um papo muito legal sobre esse assunto. A chamada Síndrome do Ninho Vazio é uma condição caracterizada pelo surgimento de um quadro depressivo por parte dos pais após a saída dos filhos de casa, a partir do momento em que eles se tornam independentes, partindo para outra moradia. A personalidade de cada indivíduo também influencia no modo como a separação é encarada, sendo que indivíduos mais dramáticos sofrem mais. Quando for por motivos bons, como casamento, faculdade ou até mesmo morar sozinho, mas com a participação dos pais, o processo torna-se menos doloroso. Já quando for por brigas ou morte, a dor é mais intensa e de maior duração. Essa para cima de hoje vai falar sobre a Síndrome do Ninho Vazio. Tenho o prazer de receber a Aline Gomes, que é psicóloga, coach de mães. Querida Aline, tudo bem Aline? Obrigada pelo convite, tudo bem, tudo ótimo. Quanto tempo, né? A gente andou se encontrando no supermercado, né? No Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro propicia isso, né? Aqueles encontros assim, supermercado, fazendo compra, na fila. A cidade, a gente acha que a cidade é grande, a cidade é pequenininha, né? Exatamente, né? A gente acha que a cidade é enorme, a cidade é pequenininha. Ontem uma amiga minha postou uma foto do recreio, e aí eu postei no comentário dela, eu postei uma foto que eu também tirei da praia, escrevi, o recreio é o nosso quintal. E é, a gente acha que, ah, e o Rio é pequenininho. Quem tá comigo também é a Ana Mansur. Ela é psicóloga, coach de propósito de vida, focada no atendimento de mulheres. Tudo bem, Ana? Oi, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Obrigado a você por ter vindo. Primeira vez com a gente aqui no Cabeça Pra Cima. Primeira vez. Primeira vez na Boas Novas. Inaugurando. Eu tenho um amigo querido, Mansur, Zelly Mansur. Deve ser parente, mas tem muito Mansur, né? É o nome comum, Mansur. É árabe, é libanês, você sabe? É sírio-libanês. É sírio-libanês. Legal. É o nome comum. Eu tenho muitos amigos. Ricardo Mansur, Zelly Mansur, Newton Mansur, um monte de gente da família aí. Muito parente por aí. É, muito parente. Que bom que você veio. Muito obrigada. Obrigado. Essa história de Ninho Vazio, a gente estava falando, antes de começar o programa, de uma outra questão, que é o contrário disso, né? A galera que estava... Mas isso é outro programa. Mas tem uma galera que está voltando para casa ou que ainda não conseguiu sair de casa, né? Que ainda não... É. Que é um outro movimento, assim, estranho. Mas, enfim, a gente pode até falar disso, hein, Adri? Sobre o movimento contrário da galera. Mas hoje a gente vai falar sobre isso. O que é isso, Aline? Por que deram esse nome? Síndrome do Ninho Vazio. É até interessante, porque às vezes tem mulheres, ou até homens também, né? Que sentem isso e não sabem que existe isso. Não sabem que o que eles estão sentindo é muito comum na sociedade. Que vem a ser o quê? É quando os filhos saem de casa, determinada idade, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e aquele casal ou aquela mulher, ou o pai, se ele cuida sozinho dos filhos, se vê sozinho no Ninho. Então, é síndrome do Ninho Vazio, onde os filhos saem, todos eles, às vezes vai de um em um, e aí o último sai e a pessoa se vê sozinha em casa. E aí? E aí é uma nova realidade, tem que se adaptar a uma nova realidade, a um novo papel, ter que olhar para si. E às vezes olhar para si, assim, antes eu era mãe, eu era pai, né? Agora, eu não sou mais mãe. Sou, mas não tenho que exercer continuamente o papel de mãe. Agora tem que exercer o papel de esposa ou de profissional. O que eu faço? E aí fica assim, o que eu faço? Essa é uma questão que permeia. Eu, durante um tempo, eu fiz terapia e na entrada, na antessala do consultório da minha terapeuta, tinha um cartaz escrito em castelhano, que era dizendo o seguinte, algum dia, impreterivelmente, você há de se encontrar com você mesmo. E só de você vai depender que este seja o seu melhor encontro ou o seu pior momento. E eu, muitas vezes, voltei para casa sem entrar no consultório da Lúcia, porque eu parava nessa frase ali na antessala dela e voltava, não tinha coragem de entrar. É preciso coragem para se conhecer, né, Ana? Com certeza. Ainda mais porque as pessoas têm uma nova configuração dentro de casa, porque elas estavam acostumadas, muitas mulheres, acho que principalmente as mulheres, estão acostumadas a darem cuidado para o filho. A vida da mulher passa a ser o filho. Quantas mulheres não pararam de trabalhar, muitas vezes, pararam de se dedicar à vida profissional para ser mãe, para dar atenção para aquele ser humano que você está criando. Então, no momento que ele sai de casa, você fica aquele vazio no sentido, e agora? O que eu faço? Porque sua vida era aquele filho, aquele ser humano, aquela pessoa que você cuidava. E aí é aquele momento que você tem que virar o olhar para você mesma e se lembrar das coisas que você gostava de fazer, que você parou de fazer por causa dos filhos. Quem você deseja ser, qual é a sua missão no mundo, o que você deseja buscar de agora em diante. E sempre tentar ter uma visão otimista em relação a isso. Pensar, não se lamentar que os filhos saíram, mas também pensar por que eles saíram de casa, né? Porque muitas vezes eles estão conquistando os sonhos deles. Claro. E aí você pensar, tá, e agora o que eu posso fazer com a minha vida? Porque você tem uma vida inteira adiante, né? Então você mudar um pouco essa configuração não tão pessimista. Claro que sempre tem saudade e bate uma solidão, mas sempre tentar voltar esse olhar mais otimista para a vida. É uma reclamação comum também dos maridos, né? Que às vezes as mulheres, elas abrem mão do papel de mulher, de esposa, para se dedicar muito à questão da maternidade. Isso é ruim também, né? É, tudo na vida é um equilíbrio, né? E quando você coloca mais energia ou mais foco na área, no papel mãe, porque são também vários papéis. Papel mulher, cuidar da mulher em si. Papel mãe, papel esposa, papel dona de casa, papel profissional. E aí quando você se casa, geralmente o papel esposa está ali como primeiro lugar, segundo lugar. Primeiro plano. É. Aí os filhos vêm, e aí você tem que olhar para a carreira também. E o papel mulher, né, esposa, vai ficando em quarto, quinto. O que também acaba acontecendo, só que vai levando, aí o casal vai levando assim, vai levando assim. E aí quando os filhos saem de casa, de repente falam assim, caramba, não só tenho que olhar para mim, como agora tenho que olhar para o casamento. De novo, né? É, como é que vai ser minha relação? Porque agora eu vou ter que construir uma nova relação com essa pessoa. Quem é você, cara pálida, né? Quem é você? O que vamos fazer nós dois com esse tempo ocioso? Vamos ter que conversar, vamos ficar nós dois aqui, a gente vai ter que... O que a gente vai fazer com isso? Você vê da importância da gente cultivar o amor, né, entre os casais. Diálogo. Diálogo, porque esse momento vai acontecer, né? E você vai ter que reaprender a conviver com aquela pessoa. O ideal para quem ainda está no início de casamento é sempre ter esse olhar de você estar com o seu companheiro, com a sua companheira. Então, cultive aquela relação, cuide daquela relação, não foque apenas no papel de mãe profissional, por exemplo. Mas se por acaso você está num estágio que isso já aconteceu, você voltou muito sua energia para o papel de mãe, para o papel de pai, então ter essa paciência e ter esse cuidado que vai ser uma relação que você vai ter que cultivar novamente, né? Porque é um pouco desesperador até você se botar nessa posição. Mas com calma, com cuidado, sempre dá para seguir adiante. É, eu passei férias agora, né? Eu estava de férias na TV e fiz uma viagem para Mauá. E a casa onde eu sempre fico, tinha um... Na varanda eu estava sentado, fiquei... Contemplei muito nesse período de férias, assim, a natureza. Com medo sabático, né? É, boa, muito legal. E na varanda eu observei que tinha um pássaro que toda hora voava e parava atrás de uma samambaia, assim. E aí, quando eu olhei direito, ela tinha feito um ninho, era um sabiá, tinha feito um ninho atrás da samambaia. E observando bem, dava para ver as boquinhas dos filhotinhos, ela estava indo dar comida. E eu te confesso que eu fiquei uns dois ou três dias, durante algumas horas, eu tirava para ficar olhando aquele... Admirando. Aquele movimento dela ali. E quando você casa e tem filhos pequenos, né? Você tem duas pequenas ainda, eles fazem o seguinte, eles vão, eles transformam a sua cama num outro ninho. O lar é um ninho, a cama é um outro ninho, onde eles querem habitar, morar, viver, né? E não te largar, ficar ali no meio de você, do seu marido, da sua mulher. É uma coisa impressionante. Então, imagina que esse é um outro desafio também dos casais, né, Aline? Porque por mais que a gente reclame, a gente gosta, né? E aí elas... Você tem que romper isso também, né? É uma pequena síndromezinha essa? É também, assim, é muito comum a gente falar, por exemplo, pegar o exemplo da chupeta. Fala assim, não, ele depende muito da chupeta. Aí você fala assim, peraí, quem depende? É só a criança depende da chupeta ou você, mãe, também depende? Aí ela fala assim, bota o chupetinho que fica mais fácil. Aí é transferindo também para a questão da cama. Ah, porque ele gosta muito de dormir entre a gente, tá. Ele gosta de dormir ou você também gosta de ter aquele aconchego, vem para a cama da mamãe, fica aquilo entre a gente, é bom também. E aí, até falando de casamento, acaba que algumas mulheres, mas mulher faz isso, utiliza também, aproveita-se que a criança fica ali no meio para assim, pronto, já comecei a não precisar olhar para o casamento, porque tem uma criança aqui entre nós, não quero olhar para isso, não estou a fim de olhar para isso, e a criança vai ficando. E aí o papel de esposa vai realmente desde já... Vai indo embora, vai escoando, né? E aí o problema é quando a criança sai da cama, né? O que fazer? Esse é um pequeno... É uma pequena síndromezinho também que a gente tem que vencer, porque às vezes a criança fica na cama anos. Nós falamos sobre isso aqui no Cabeça para Cima também. Fica anos. Um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Eu tenho uma caçula de seis anos que até muito pouco tempo atrás, ela queria dormir lá. Ela quer voltar para lá, quer ficar aí para atirar, é um problema. E aí, quatro anos na vida de um casal faz diferença, né? Faz muito. Ele queria ser uma lacuna. E vai criando... E aí a gente começa a criar pequenas e grandes lacunas, né? A gente vai falar mais sobre isso no segundo bloco. Eu preciso ir ao intervalo. Cabeça para Cima volta já falando sobre a síndrome do ninho vazio. Sabe o que é isso? Não? Então fica aí para aprender com a gente. A gente volta já, já. Cabeça para Cima de hoje falando sobre a síndrome do ninho vazio. Uma questão que afeta muitas famílias. Pode estar afetando a sua agora. Pode estar afetando a sua vida nesse momento. Você se casou, teve filhos e... Num piscar de olhos, como a gente costuma dizer, os filhos crescem, casam, saem de casa. Ou não casam, vão morar sozinhos. E você se vê lá sozinho novamente. E aí, como fazer? Tem sintoma essa síndrome? A gente consegue detectar que alguém está sofrendo da síndrome do ninho vazio? Pode. A gente pode detectar porque ela não deixa de ser uma dependência. E aí a pessoa, ela pode ter uma melancolia. Que a melancolia, ela é um estágio anterior à depressão, então uma tristeza profunda. Algumas pessoas, por essa solidão, que aí sentem uma solidão, por essa solidão, podem começar a desenvolver alguns hábitos não tão saudáveis, do tipo beber, fumar. Ou até hábitos saudáveis. Começar a entrar numa atividade física e se engatar naquilo. Ou atividade física. Ou entrar em alguma comunidade ou sociedade de mulheres, de mulheres que se juntam para fazer alguma coisa. Se puder entrar numa igreja, se puder entrar para o lado religioso, isso também ajuda, porque ali tem outras pessoas. Eu estou falando até já das soluções, mas falando dos sintomas, geralmente a solidão, que aí vem com uma tristeza. Uma tristeza, essa melancolia e vem esse questionamento o tempo todo. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? Quem sou eu? E acha que, muitas vezes, acha que só você está sentindo aquilo. Se você botar a janelinha, a cabecinha para fora da janela, você vai ver que tem outras mulheres, em idades semelhantes, que estão passando pela mesma coisa. E os homens? Homens também, mas o homem, ele acaba ficando menos dependente emocionalmente dos filhos, de uma forma geral. Claro que tem homens que são dependentes emocionalmente dos filhos. Mas a mulher, ela fica nesse papel, ela assume esse papel e ela, depois de 10, 20, 30 anos assumindo esse papel, ela não sabe muito o que fazer quando se vê sem, está representando esse papel de mãe. Acho que é uma questão adeus da gente não patologizar a síndrome do Ninho Vazinho. Em um primeiro momento vem uma tristeza, uma melancolia, mas ela pode passar. A partir do momento que a pessoa começa a se engajar em outras atividades, começa a mudar a vida dela e dar outro sentido para a vida dela. O problema é se essa melancolia, essa solidão, essa tristeza não passar, que aí sim pode agravar para um quadro de depressão. Mas não são todos os casos, né? Porque você se vê nessa situação que, ah, então eu estou com depressão. Não necessariamente. Se você consegue dar um sentido, fazer um movimento na sua vida, isso pode passar, não vai necessariamente virar uma patologia, por exemplo. Posso fazer só mais uma observação, até se você falou assim, ah, mais em mulheres? É, culturalmente mais nas mulheres latinas. Porque as mulheres latinas, elas têm mais esse comportamento de criar essa conexão, esse vínculo mais próximo com os filhos. As mães europeias, assim, asiáticas, têm uma coisa mais... Cada um por si, cadê? Você não saiu de casa ainda não? Tem uma coisa mais assim, então, sim, mulheres, mas principalmente as mulheres latinas. Nos Estados Unidos, então, isso aí, o cara vai fazer high school. E já... E já dali, o pai já quer que trabalhe, já quer que faça alguma coisa, não fica em casa, não tem esse laço. E as faculdades geralmente são fora, né, de casa. Sim, são fora e as pessoas moram, né, nas universidades, né? Elas vão estudar e morar lá, né? Agora, você falou uma coisa, eu perguntei para você e os homens, porque eu acho tão engraçado isso, essa coisa, será que a gente não conseguiu vencer ainda essa barreira cultural de que as mulheres é que têm que se envolver mais com os filhos e que as mulheres ficam mais dependentes dos filhos e que elas vão sofrer mais. O homem não está... Vocês acham que o homem moderno, ele não está exercendo essa mesma função? Porque ser pai é participar, é cuidar, é se envolver, é dar banho, é dar comida, é trocar roupa, é levar na escola. Tudo que a mãe faz, né? Amar, cuidar. Vocês acham que mudou isso? Vocês observam isso nos consultórios ou não? Eu acho que a gente está num processo de mudança. Antigamente, se a gente pega pessoas por volta de 20, 30 anos, que tem hoje em dia 20, 30 anos, os pais dessas pessoas ainda vêm de um cenário que geralmente a mãe deixava de trabalhar para cuidar do filho e o pai era aquele que ia dar o sustento da casa. A gente vem numa mudança muito forte, porque hoje em dia a gente não encontra mais... Claro, ainda tem esses casos, mas a gente não encontra mais esse cenário tanto assim. A mulher está muito participativa no mercado de trabalho, então a mulher tem a profissão dela, ela não quer abrir mão de ter filho, então ela realmente precisa de um companheiro, aquela pessoa que vai ser pai dentro de casa. Então é aquela mudança que a gente está vendo, a gente está num processo. Acredito que crianças que hoje têm por volta de 6, 5 anos, até as suas filhas que são menores, você já consegue ver essa mudança. A maior participação do homem. Porque até é uma necessidade que o homem tem, ele sente falta disso, de ser aquele que também dá carinho, dá amor, que cuida, não só aquele que chega com sustento em casa, né? Faz falta para ele também. Até porque é o que você falou, hoje a mulher está totalmente inserida no mercado de trabalho, às vezes a mulher ganha mais do que o marido, muitas vezes esse sustento não vem dele, vem dela ou vem dos dois. Nós temos aí famílias também capitaneadas por mulheres, né, que estão na frente dos seus lares, porque ou se separaram e tal, então é natural, né, ver isso como uma questão que vocês observam, que muda um pouco. É o movimento que está acontecendo hoje em dia, ainda acredito que está engatinhando, mas a gente já tem esse movimento hoje em dia, né? Eu faço a mesma leitura, assim, a sensação que eu tenho é que os pais estão, sim, mais participativos e uma coisa que eu tenho observado é, assim, ou o pai está mais participativo porque a cultura está se modificando para isso, ou porque às vezes o casal se separou e o pai finalmente teve que entrar junto e, assim, tem, né, então, assim, o contexto fez com que esse pai se colocasse mais ativamente na educação, na participação dos filhos. É, é que é engraçado você falar isso aqui, infelizmente, realmente ainda parece assim, por exemplo, os pais se separam e aí o pai tem que arregaçar a manga porque normalmente quando os adultos se separam, a guarda compartilhada já existe no país há um tempo, mas na maioria dos casos ainda é aquela história de final de semana com um, final de semana com outro, né? E se o cara não tomar a rédea dessa relação, ele vai perder esses filhos, né? Mas tem muito pai também que aproveita até para largar mão de vez, né? Que não, não, eu não consigo entender isso, como é que abre mão de filho, né? E deixa para lá. Eu conheço um, eu tenho um amigo que pegava as filhas e deixava a filha na casa da mãe. Nos poucos dias dele, deixa... Ele pegava as filhas e deixava a mãe, deixava as filhas, duas. Na casa da mãe dele ia para a praia, ia para churrasco, ia passear, ia sair com a namorada. Eu falava, brother, não vai ficar com suas filhas não, cara? Ué, como é que é essa história, né? Como é que a gente pode diagnosticar? A gente tem os sintomas, uma tristeza, uma melancolia, você começa a notar, mas como é que a gente tem um diagnóstico? Olha, você está com essa síndrome e você tem que fazer um tratamentozinho, como é que a gente dá esse diagnóstico assim? Não, isso aí é a tal da síndrome do ninho vazio. Eu acho que é muito de acompanhar o histórico daquela pessoa, porque provavelmente ela vai chegar no consultório com uma queixa. Então você avaliar qual é a queixa dela, o que ela está sentindo, do que ela está se queixando. E também avaliar o histórico dela, porque para você conseguir diagnosticar com síndrome do ninho vazio, você tem que entender qual é a história dela, que às vezes ela largou o emprego para cuidar dos filhos, que os filhos saíram de casa, que ela está separada, que às vezes não tem mais família. O filho era a única família que ela tinha. Então é muito mais de você entender os sintomas, que aí vem uma melancolia, uma tristeza, mas eu acho que a principal parte é de prestar atenção na história dessa pessoa, porque ela não é apenas o sintoma, né? Tem toda uma história, um pano de fundo por detrás disso. E também dá um tempo para essa pessoa se reerguer. Claro, acompanhar, mas dá esse tempo para ela se reerguer, porque às vezes é só um período de tristeza, é só um humor deprimido, não é uma depressão. E aí você acompanhar, ficar de olho para ver se o quadro vai evoluir para uma depressão, um caso mais grave, ou não. Eu acho que não é um diagnóstico que você pode fazer numa consulta. É um diagnóstico que você vai ter que acompanhar para entender muito o que está acontecendo na vida daquela pessoa, né? E aí a importância do casal se conhecer, né? E aí olha que círculo vicioso louco. O casal se casa, tem filhos, e aí se acontecer disso, de passar a se dedicar aos filhos e esquecer um ao outro, que a gente não deve fazer, mas acontece, a gente está falando disso. E aí os filhos saem, eles não se conhecem ou já esqueceram de como eram. E aí esse casal que já esqueceu de como se conhece, tem que prestar atenção no outro, para perceber o outro, que ele parou de perceber há tempos, como sair dessa história. Você tem que prestar atenção no outro e tem que prestar atenção em você também. Tem um cuidado com o outro e com você mesmo. E que inevitavelmente, com muitas dificuldades ou menos dificuldades, todos nós mudamos ao longo de 10 anos, 20 anos. E se você para de olhar para quem está do seu lado, você tem que quase se conhecer de novo. Deixa eu me apaixonar de novo, deixa eu te chamar para sair de novo. Talvez seja uma oportunidade para isso, né? É, pode ser lindo, pode ser um momento incrível. Pode ser a chave para virar a história. Pode ser, às vezes, assim, a gente estava até quase para se separar, e aí nessa de vamos nos conectar, vamos nos conhecer, opa, me apaixonei por essa antiga nova pessoa, né? Pode ser uma história bem bonita. Esse é o caminho, né? E quem não tem isso, Ana? Quem, por exemplo, a gente está falando de um casal, que os filhos saíram e você tem que observar o outro, ó, amor, você está triste, vamos sair, vamos passear, vamos nos conhecer, ou se alguém que não deixou de se relacionar, porque também tem isso. Tem casais que continuam casados, se dão bem, são maravilhosos, e sofrem também com a saída dos filhos, né? A gente não está falando só de gente que criou uma dependência, a gente está falando de gente normal, até os que criam também são normais, mas a gente está falando de relacionamento, de um modo geral. Essas pessoas que não são casadas, e o que você falou, às vezes a pessoa é sozinha, não tem, quem é que observa essa pessoa? Geralmente ela tem um círculo de apoio social, seja um amigo, seja na igreja que ela vai, as pessoas que ela conhece vão sinalizar isso para ela, ou às vezes ela mesma vai entender, tá, tem alguma coisa diferente, eu já não ando com tanto ânimo, não ando gostando muito das coisas, me sinto sozinha, e aí vai partir dela tomar essa frente, essa postura, esse movimento de tentar modificar as coisas. Mas caso ela não consiga fazer isso... Tem que procurar ajuda. Ela tem um círculo de apoio social e tem que procurar ajuda, de um psicólogo. A gente não pode ter medo de procurar ajuda. De forma alguma. A gente tem que, se a gente não se conhece, a gente tem que se conhecer. E se a gente se conhece e sabe que está passando por um problema, tem que procurar ajuda, não tem jeito. Então, você que está ligado no cabeça para cima, se você está aí triste porque seu filho saiu de casa, aí essa tristeza não passa, e você está um pouquinho mais triste, um pouquinho mais, e está assim, melancólico, bate um papo com o seu marido, ou bata um papo com a sua mulher, procure sair, passear, descobrir coisas novas para fazer. E se você não tem marido, se você não tem mulher, procure um amigo e procure ajuda para poder sair dessa tristeza, porque tristeza passa, tudo passa. Eu vou ao break e volto já para a gente continuar esse papo sobre a Síndrome do Ninho Vazio. Cabeça para cima de volta hoje, falando sobre a Síndrome do Ninho Vazio. Aquele momento em que os filhos saem de casa e você olha para o lado e só tem você, ou olha para o lado e só tem o seu marido, às vezes aquele marido que você não conhece mais, ou às vezes aquele marido que você conhece, claro, mas os dois estão com saudade, com aquela saudade dos filhos. Acontece muito, né? A minha mãe sofreu Síndrome do Ninho Vazio. Nós somos três filhos e fomos saindo de casa aos poucos. Eu fui o primeiro a sair de casa. Depois a minha irmã, que é dois anos mais nova do que, não minto, depois a minha irmã caçula, casou primeiro do que a irmã mais velha. E quando a minha irmã mais velha saiu de casa, a minha mãe deprimiu. E ela também havia passado por uma separação, então ela deprimiu, deprimiu de verdade. Minha mãe ficou irreconhecível em determinado momento da vida dela. Ela é fisicamente irreconhecível, porque ela se encolheu e ela ficou para dentro, assim, sabe? Fisicamente para dentro. E foi um processo para tirá-la dessa. Ela saiu e está tudo bem, assim, vive super bem. Mas uma irmã voltou a morar com ela durante esse processo para poder resgatá-la dessa tristeza. Quanto tempo pode demorar um processo como esse? Varia muito a história de cada um do poder de resiliência. O que é resiliência? É você se ver afetado por algum acontecimento da vida e aí aquela famosa, ou você faz uma limonada, ou você pega o limão e faz uma limonada com aquilo. Então, a resiliência é a capacidade que você tem de transformar uma dor em algo produtivo, algo que venha te fortalecer. Cada um tem um nível. Todos podemos desenvolver sempre resiliência, mas cada um já se encontra num estágio de resiliência. Você contou da sua mãe, me lembrou também o caso da minha avó, que tinha oito filhos em casa, e me chamou muita atenção, que era uma casa com oito filhos, e já netos, é uma casa que a cozinha está sempre em movimento. E aí, eu lembro que uma vez eu fui... Ela teve que sair de uma casa grande, foi para uma casa pequena, que não tinha mais ninguém morando com ela, e me chamou a atenção que uma casa que tinha uma cozinha tão movimentada, tinha um litro de leite estragando na geladeira. Coisa que, assim, não acontecia. Jamais aconteceria. São, às vezes, essas pequenas coisinhas que a gente aqui falando, não se dá conta, mas quem está vivendo, fala assim, poxa, antes eu tinha que acordar pensando em quantas comidas eu tenho que fazer e agora um leite estraga na minha geladeira porque não dá conta de ser consumido. Então, acho que a gente tem que ter muito, muita atenção, muito carinho como a sua irmã teve, assim, muito amor por quem está passando e tenho certeza que se você está passando, isso passa. É comum também, um dos sintomas, sentir raiva. Às vezes, você sente raiva, por exemplo, o filho que saiu, casou com uma mulher, você sente raiva da mulher porque ela é a culpada que tirou o meu filho de casa. Tirou o meu filhinho. Então, tem raiva dela, você sente raiva, mas você tem que colocar sua raiva em alguém. Vai para ela, né? Então, sentir raiva, sentir tristeza, isso é comum. Mas entender que isso passa, em primeiro lugar, identificar, saber que é isso que você está sentindo. Ah, isso que eu estou sentindo é comum, isso que eu estou sentindo é uma síndrome. Dois, vai sentir tristeza, vai sentir raiva, ok, passa. E depois, tentar se conectar com alguma coisa que te faça bem. Como você estava falando no começo, né? O que eu gosto de fazer? O que eu sempre gostei de fazer? Onde eu posso colocar a minha energia positiva? Porque é possível, sim, você fazer do limão uma linda limonada. Esse é o caminho, né, Ana? E saber que não tem um tempo certo para esses sentimentos passarem, né? Você tem que se permitir também sentir, não se culpar por estar sentindo isso. Mas, como você disse, identificar, sentir, não tentar, por acaso, parar de sentir isso e tentar fazer esse movimento para dar a volta por cima, fazer a limonada, né, que você disse. Ana, você é coach de propósito de vida. Exatamente. O que é uma coach de propósito de vida? Que profissional é essa? Justamente, essas pessoas que muitas vezes entram num piloto automático na vida, no trabalho, estão às vezes num trabalho que não gostam, estão fazendo atividades que não gostam, param e pensam, qual é o sentido de eu estar fazendo o que eu estou fazendo hoje em dia? Qual o sentido de eu estar nesse trabalho? Qual o sentido de eu estar gastando o meu tempo dessa forma? E aí o coach de propósito de vida vai justamente fazer um trabalho com a pessoa para ela se conectar com ela mesma. Então, ela entender quem ela é e entender quem ela quer ser no mundo. A gente não lida muito com culpa, com o que aconteceu, não. Tudo bem, gastou o tempo de uma forma que não queria, não tem problema. De agora em diante, quem você quer ser, que vida você quer levar? E aí o coach de propósito de vida trabalha justamente com isso. Para qualquer pessoa de qualquer idade. Qualquer pessoa de qualquer idade. E você já lidou com essa galera da síndrome? Você já pegou algum paciente que estivesse sofrendo da síndrome? Eu tive um caso de uma... Meu foco é feminino, né? Eu trabalho com mulheres. Então, teve um caso que era justamente isso. Já era uma senhora de uma determinada idade e ela, eu não sei o que eu faço com a minha vida agora. Era um coach muito mais de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Mas o que eu faço? Eu não sei nem o que eu gosto, do que eu tenho prazer para fazer. Porque a minha vida inteira eu tive tão atarefada com cuidar do meu marido, cuidar dos meus filhos, cuidar da casa, que agora que eu não tenho mais que fazer isso, o que eu vou fazer da minha vida? E aí, o trabalho do coach é justamente isso. Ela redescobrir quem ela é, do que ela gosta. Porque a gente fala, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? A pessoa não sabe responder. Que idade que ela tinha? Ela tinha 65 anos. É uma média. Essa idade é uma média, assim, da síndrome? É, porque é quando os filhos, geralmente, já estão saindo de casa. No Brasil, né? No Brasil. Os filhos estão saindo de casa com 35, 30, 35, e aí 40, alguns chegam a 40. E aí, a idade, né, da 65. Viúva. Viúva. Então, ela se deparou com esse momento de, e agora? O que eu faço da minha vida, né? E o que ela foi fazer? Ela se engajou com culinária, com artesanato, entrou em grupo de yoga, o que mais ela fez foi se engajar na vida. E aí, se descobriu, porque yoga era uma coisa que ela, eu, 65 anos, vou fazer yoga? Não tem nada a ver comigo. E não, ela se descobriu lá, porque ela se permitiu tentar, né? Ela fez esse movimento de tentar. É, porque até tem esse preconceito, né? Mas a essa idade, eu vou começar alguma coisa a essa idade, então tem que quebrar essa crença de que é possível, a partir de agora, você começar o que você quiser. Se você está respirando, se você está em pé, você, não necessariamente em pé, mas se você está respirando, você consegue fazer o que você quiser. A gente pode sentir essa síndrome só com o filho, pode ser com outro parente, alguém que morava com você. Essa é uma sensação de afastamento que está ligada à questão consanguínea, à questão dos filhos especificamente, ou alguém que morava junto com alguém, sei lá, com primo, pode sentir isso, ou essa é uma outra história? A síndrome em si é relacionada aos filhos. Só aos filhos. Mas, na minha opinião, se você tem uma pessoa em casa que você tem uma relação de cuidado com essa pessoa, então, às vezes, pode ser uma pessoa doente, às vezes, pode ser o seu sobrinho que veio morar com você. Se você tem uma relação de cuidado que você é responsável por aquela pessoa, a partir do momento que essa pessoa sai de casa, qualquer que seja o motivo, para mim, é uma situação muito semelhante à síndrome do ninho vazio. Até que vem um outro caso, os gêmeos. Às vezes, os gêmeos são muito grudados. Um começou a namorar, já o outro, assim, e aí? Não necessariamente todos, a gente não pode generalizar, claro. Mas é assim, poxa... Está no ar aí, numa emissora, a história dos gêmeos. Aliás, gêmeos tem várias, né? Gêmeos é o prato cheio para quem quer estar com comportamento, case, é o prato cheio. Mas tem lá seu parceiro, sua parceira ali contigo. Aí, de repente, foi. Fala assim, cara, mas começou a namorar, o que eu vou fazer agora? Os programas não são mais iguais, né? Então, também, assim, essa sensação de dependência emocional. Uma dependência de forma bacana. Não vamos também achar que dependência é coisa ruim. Mas se esse vínculo emocional com alguém, de repente, se alguém sai, você fica, é... Mas tudo bem, a gente se reconecta de novo, a gente se conhece de novo. Fala, agora, então, o que eu vou fazer, né? Não tem mais essa pessoa do meu lado. Tem a separação de namoro, de qualquer coisa. Não tem mais essa pessoa do lado. O que eu vou fazer? Ah, vou fazer isso na minha vida, tá? Ou seja, a busca, a busca da solução, ela é sempre individual, né? Não tem uma solução coletiva para a vida, né? Então, a busca é sua. É o que você vai fazer, mesmo quando você se relaciona, né? Eu vou ser uma pessoa melhor para me relacionar com você. Eu vou buscar isso para melhorar o nosso relacionamento. Eu vou procurar esse caminho para que a nossa relação tenha salvação. Eu vou buscar uma yoga, eu vou fazer meditação, eu vou orar, eu vou meditar, eu vou à praia caminhar para que eu fique saudável, mentalmente saudável, para me relacionar. E qual é o limite? assim, os filhos saíram de casa, se casaram, foram morar sozinhos. O que a gente tem que fazer para evitar que a síndrome permaneça em você, assim, ah, vou ligar para o meu filho. Ah, liguei de manhã. Oi, filha, tudo bem? Oi, papai. E aí, o que você está fazendo? Tá, tá bom, estou em casa, hein? Precisa de mim? Tá, me liga. Tá, tchau. Dez minutos. Oi, minha filha, tudo bem? Olha, papai, tem um limite para isso? Não é recomendável? O que a gente não recomenda para a galera da síndrome? Eu acho que nesse caso continua uma dependência. O filho saiu de casa, mas você continua ligando, solicitando para esse filho. Não é porque o filho saiu de casa que ele vai deixar de ser seu filho. Não, você pode combinar de almoçar os domingos com ele, você pode ligar uma vez por dia para ele, mas sempre com equilíbrio. A questão é, o filho saiu de casa, você reavaliar, seu filho não está mais lá. Quais outras áreas você pode investir essa sua energia? Criar novos hábitos. Não continuar canalizando para o seu filho. Porque pegar o telefone e ligar, às vezes tem por computador, hoje com a tecnologia, a coisa mais fácil é ver outra pessoa através do computador. Então, isso você continua com a dependência, né? Então, é outras coisas que eu posso fazer. Deixa o meu filho um pouco de lado. Que outras áreas da minha vida eu posso investir? Não ficar perturbando o filhinho. É isso também, criar novos hábitos. Você vai estar em uma vida nova, porque o seu filho não está mais em casa, normalmente você está em uma vida nova. Você está em uma vida nova, cria novos hábitos. Nem que você, vamos lá, comportamental, nem que você veja quantas vezes eu liguei hoje. Coloca no papelzinho, hoje eu liguei tantas vezes. Tentar diminuir esse número, sabe? Cada um consegue se adaptar melhor a uma regra. Então, se você viu que naturalmente você não está conseguindo, então vamos para os números. Fica olhando ali, hoje eu liguei dez vezes, então amanhã eu tenho, minha meta é ligar nove. Eu acho que é uma questão também de diálogo com o filho, também para entender, porque às vezes um filho vai querer que a mãe, que o pai ligue três vezes por dia. Vai ter um filho que fala, mãe, me liga uma vez por semana que está bom. Então, acho que é sempre manter um diálogo aberto com seus filhos para entender o que está bom para ele e o que está bom para você para chegar no equilíbrio, né? Eu tenho uma filha mais velha que não mora comigo e eu ligo para ela todo dia, evidentemente. Ligo todo dia. Mas eu já liguei mais, já passei por isso aí, já ligava de manhã, ligava de tarde, ligava de noite. E aí, Luque, tudo bem? Oi, pai. Você está fazendo o que agora? Você está indo à escola, pai. Eu já apaguei esse mico, assim, de... Ah, é amor, né, Paulo? É amor, não, é amor. Mas é isso, é que tem filha que vai, pai, pô... Oi, pai, tudo bem? E depois eu passei a gostar muito quando ela dizia assim para mim, pai, não posso falar com você agora, não, porque eu estou não sei o quê. Vamos fazer não sei o quê. Não, não vou fazer, porque eu vou sair não sei o quê. Isso me deu uma sensação tão boa em relação a ela, porque foi quando eu vi que ela era completamente feliz como ela é completamente feliz, né? Ela é muito feliz, isso é muito legal, porque quando você é independente, quando você é livre, você é feliz, né? Quando você está... Você não precisa... Eu sei que eu te amo, eu sei que sou amado, né? Aquela música famosa do Sting, né? Se você ama alguém, deixa livre, né? Isso é muito bacana. Eu lembrei agora do guardador de carro que definiu o casamento para mim da melhor maneira possível. Eu fui estacionar o carro, aí eu puxei o freio de mão, ele falou assim para mim, doutor, deixa solto, faz igual casamento, deixa solto, que aí o senhor pode ir para frente, para trás, eu posso empurrar para frente, posso empurrar para trás, nunca puxa o freio de mão, é igual casamento, pode puxar o freio de mão, deixa solto. E é assim, né? Casamento a gente tem que deixar solto. E o que prende o casamento são os laços de amor, né? E com os filhos a mesma coisa. Se a gente tiver esses laços de amor nos unindo, a gente não vai sentir nada, né? Com certeza. E se a gente sentir a tal da síndrome, a gente procura sair através do amor, né? Sempre. Que é a melhor coisa que tem. Com certeza. É isso. Tá com síndrome? Liga para a Ana, liga para a Aline, procura ajuda e não deixa de procurar uma saída para ficar melhor, porque a única saída para quem está triste é buscar a saída da alegria, do amor, da novidade, de uma porta nova, uma oportunidade nova, se descobrir. Isso é muito legal. Eu vou para o intervalo e volto já para o último bloco do Cabeça Pra Cima de hoje. Cabeça Pra Cima Cabeça Pra Cima Cabeça Pra Cima de volta hoje falando sobre a síndrome do ninho vazio. E é inevitável, o cérebro da gente, a mente da gente, ela não para de funcionar enquanto a gente está fazendo outras coisas, né? Então, eu estou aqui agora apresentando o Cabeça Pra Cima, conversando com a Ana e com a Aline, mas a minha mente não para. Ela está pensando no nosso papo, ela está pensando no que a gente está falando, ela está passeando por questões pessoais, ela está passeando por questões da minha vida, ouvindo vocês trocarem experiências. E aí pensei nisso. Passou pela minha cabeça, caramba, eu falo muito das minhas experiências. Quando eu apresento o Cabeça Pra Cima, normalmente eu falo muito das minhas experiências, dependendo do assunto que está sendo conversado. Porque eu acho que é uma maneira de trocar experiências pessoais. Eu acredito nas experiências pessoais como caminho para muitas coisas. Eu me converti vendo pessoas convertidas agindo na vida delas. Foi através disso que eu quis uma vida diferente da vida que eu tinha. Então, quando eu estou aqui falando da minha vida para você, quando eu estou aqui falando das minhas filhas, da minha mulher, da minha mãe, da minha casa, é porque eu acredito que humanizando essa relação, a gente estabelece um laço e a gente encontra um caminho para uma solução, para qualquer problema que a gente tenha. Então é isso. Eu compartilho com você. Você aí está compartilhando através do e-mail, está compartilhando através da sua opinião, está mandando recado para a gente. Isso é muito bom. Perfeito. Pode morrer de síndrome do ninho vazio? É, a síndrome do ninho vazio, ela não causa, a gente diz morrer assim, no caso a pessoa vira... Sim, a pessoa se matar, está deprimida, toma um monte de remédio. Suicídio. Isso às vezes acaba sendo a gota d'água, mas não é isso que causa, que faz alguém optar pelo suicídio. Sim, é realmente importante olhar o histórico da pessoa, como você está falando, olhar o histórico da pessoa, sempre tem muita coisa por trás daquilo. Mas, de toda forma, só você se conhece, só você pode ver assim, e admitir, eu sei que eu estou diferente, eu sei que eu não estou legal, só você. E está tudo bem procurar ajuda, isso que você está sentindo é amor, é muito amor em volta de você. Então, está tudo bem você procurar ajuda, está tudo bem... Se você não se sente confortável de procurar ajuda com um profissional, psicólogo, você acha que é muito comum achar que psicólogo é coisa para maluco, não é, tem gente muito feliz que vai procurar psicólogo para ficar mais feliz ainda. Mas, se você acha que não se sente confortável com um psicólogo, o meio religioso é perfeito para isso, sempre nos templos religiosos, sempre tem a comunidade da comunidade para ajudar as pessoas. Então, comece procurando ajuda com alguém que você se sinta confortável. Alguém próximo, né? Você falou, tem que ter um network, uma rede de amigos para dar apoio. É curioso, porque ao mesmo tempo que as igrejas ou qualquer outro lugar, um templo, não importa a religião da pessoa, mas é impressionante também como as pessoas que são cercadas de religiosidade, tem preconceito com a terapia, tem preconceito com os tratamentos, e não deve, porque terapia é para todo mundo. Eu sou crente e posso fazer terapia. Eu acredito em Jesus e posso fazer terapia. Porque tem gente, ah, Jesus cura, Jesus salva. Com certeza, Jesus cura e salva, mas capacita o psicólogo, o psiquiatra, o médico, o enfermeiro, o pastor, para te aconselhar, ele dá a essas pessoas conhecimento para te ajudar. Essa é uma saída, Ana. Com certeza. Eu acho que é sempre você olhar para você mesmo para perceber, porque a síndrome do Ninho vazio, ela em si não vai fazer você se suicidar. Mas, como eu disse anteriormente, ela pode despertar um quadro de depressão profunda. A depressão muito profunda pode levar a um caso de suicídio, sim. Mas, até chegar a esse nível, é você se observar e as pessoas ao seu redor te observarem também. Então, se você tem alguém que acha que está passando por essa situação, que anda mais tristinho, alguma coisa assim, conversa com essa pessoa. Tenta fazer ela procurar ajuda, seja de um psicólogo, seja na igreja, seja em algum grupo de apoio, mas sempre procurar ajuda e falar sobre o assunto. Porque, às vezes, você falando, outra pessoa, como você estava falando, vai falar sobre esse assunto também, você vai se identificar e vai ver que existe saída para aquilo, né? A ajuda é mútua, né? Exatamente. É legal, porque a síndrome é uma doença, é uma síndrome, é um estado de tristeza e tristeza é individual, né? E aí, quando você busca o coletivo e compartilha a tristeza, você encontra uma saída, né? Um acolhimento. Um acolhimento, né? Isso é muito importante. É, vai conversar com alguém que você já acha que deve ter passado por isso, né? Você viu que seus filhos saíram de casa. Vai conversar com aquela sua amiga, aquele seu amigo que sabe que já passou por esse estágio, viu que os filhos já saíram de casa tem cinco anos. Ele sabe, ele vai saber te ouvir, vai saber te falar. Vai conversar com ele, procura pessoas que você acha que já passaram por isso. Ajuda muito também. É sempre, né? Buscar experiências pessoais, paralelas, para tentar encontrar uma saída, né? Você, Aline, você tem um trabalho muito legal, né? Você já teve aqui uma outra oportunidade, você é coach de mães. Você observa muito isso lá no teu consultório, no teu trabalho? Sim, é comum, assim, é comum no trabalho de coach de mães, mulheres que acabaram de virar mães viram me procurar, porque antes era uma mulher, aí vem a maternidade, aí virou outra mulher. Você está focada nisso, né? É, acaba sendo, mas eu já atendi também mulheres de mais idade, até uma delas, eu fiz o processo de coaching com uma que tinha acabado de ser neném, aí ela terminou o processo e falou assim, você atende a minha mãe? Aí eu falei da mãe, que também assim, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu estou realmente muito grudada na minha filha, aí ela acabou vendo assim, ah, o que você gosta de fazer? Ah, gosta de fazer docinho. Sei que ela começou uma produção de fazer doces e fazer doces para fora, a gente começou a ver assim, como ela ia montar essa mini empresa dela, sabe? Ficou bem bacana, começou a trabalhar para casamentos, né? Oferecer doces para casamentos, então ficou bem bacana, assim. Mas a tua, essa é uma outra mudança, né? Tive um filhinho e agora, né? E agora, porque a carreira muda, o relacionamento muda, o corpo muda, as prioridades mudam, tudo muda. Você vê que a gente está sempre em mudança, né? E está tudo bem. E está tudo bem, né? E está tudo bem, está sempre em mudança, não precisa ficar estagnado. Está tudo bem, não precisa ficar com medo de nada, né? Não, está tudo bem. Porque está tudo bem, a gente tem filho, muda, o filho, eu só tenho filho e a mulher, então eu pensava, ai, meu Deus, quando a minha filha começar a namorar, ai, eu vou ficar com ciúme, ai, eu vou ficar não sei o que, ai, e começou a namorar e foi natural. O único problema dela é que ela mora um vascaíno, mas é assim, foi um processo natural, né? De namoro. A minha caçula hoje saiu com amigos, foi visitar o aquário do Rio de Janeiro, foi lá no Museu do Amanhã, e quando ela saiu de manhã, ela saiu toda gatinha, de sainha, de óculos escuros, seis anos de idade, de óculos escuros, de cabelinho, saiu com a Mayla e saiu com a amiga Rafa e foram. E é isso, né? Você tem que deixar o passarinho voar, né? Fiquei pensando lá, voltando ao ninho de Mauá, não deu tempo de eu ver, mas eu queria ver aqueles passarinhos saírem de lá, que é o que a gente deve fazer, né? As mães preparam, os pais, a família prepara para isso, né? E até que ponto, essa mãe no futuro não vai ser uma mãe que não vai desenvolver a síndrome do ninho vazio, porque ela está se preparando desde agora, dando mais atenção para todas as áreas da vida dela, tendo esse equilíbrio na vida dela, né? É. Estava lendo um livro de um amigo, um pastor amigo, Fabrine Viguier, Ser Homem, o livro dele. E ele estava falando que filho, ele usando essa metáfora, que é uma metáfora conhecida, os filhos são flechas, né? E você tem que ser um arco muito bem preparado, na tensão certa, né? Porque arco e flecha, se você não souber esticar, a flecha cai, né? Se você esticar demais, ela perde a direção, né? Então, ele falando que pai é igual arco, tem que ser na medida certa para colocar o filho ali, que é a flecha, e bum, e lançar no alvo, né? Meninas, acabou. Que pena. Que bom. Papo legal, adorei conversar com vocês. Aline, obrigado. Eu que agradeço. Muito bom te rever. Mais uma vez o convite. Fora da fila do Mundial. E aqui, no Cabeça Pra Cima. Que bom. Sempre bom conversar com você. Sempre bom estar aqui com vocês. Gratidão. E bom conhecer hoje Maitê e Luna, ao vivo. Eu quero até, posso aproveitar, fazer uma... Por favor. Quero agradecer a toda a equipe Boas Novas, porque, assim, cada vez que eu venho aqui, eu venho aqui, né? Eu já venho algumas vezes. Desde a portaria, todo mundo, eu sou muito bem recebida por todo mundo. Que bom. Então, eu queria deixar aqui, fazer esse elogio a todos vocês, parabenizar, agradecer, toda a atenção e carinho que todos vocês têm com todos nós. Muito obrigado. Legal. Ana, obrigado. Que bom que você veio. Muito obrigada pelo convite. Agradecer o carinho de todo mundo também. Ah, só chamar que eu venho. Vamos chamar. Foi muito legal bater papo com você também, Ana. Muito obrigada. Obrigado mesmo. Ana Mansur. Esse foi o programa de hoje, Cabeça pra Cima, falando sobre a síndrome do ninho vazio. Você viu, é só buscar um caminho de entendimento com você mesmo e tudo vai ficar bem. Quem canta pra gente é a Cristiane Fer, e eu volto no outro dia apresentando o Cabeça. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau. 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 Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a ver